Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, galera, é uma captura transporte vitre ali, que a gente tem que levar esses carrinhos aqui, o quadriciclo, até o final, na parede de vidro aí, mano, e só bora, tá o carteiro, tá o Enzo, tá o Play, não, calma, tem que botar o carro primeiro ali em cima, calma. Mano, olha esses guarda aí na frente, hein, velho. O carteiro, ele tá imprimindo folha. Tem que fazer o que, mano? Tem que botar o carrinho em cima e levar ele até o final. É mole? É mole? Ó, os guardinha aí, hein, fazendo as costas. O guardinha não faz nada, não. Bugou, mano, pra mim não tá indo. O quê? Nossa, vai sair. É, Diogo. Ah, o quê? Ah, não, você já foi, então deixa quebra. Eu tô amarelinho, por quê? Qual foi? Não, eu... O meu pessoal não quer botar o capacete, mano. Mano, meu bugou, mano. Sério? Ah, não gastou. Ó, já caiu no começo. Nossa, tem que ser bem devagarzinho. Não, porque literalmente aqui, na parte da... de quebrar tudo aqui, eu tava bem devagar, ele não tava quebrando. Eu fui um pouco forte, ele quebrou e falou antes. Ah, tem uma estratégia, mano. Tem que ir por uma devagarzinha. Ai. Mas o meu carrinho ali em cima tá quase caindo, velho. Eu acho que... Ô, meu quebrou, mano. Ô, meu tá indo, mano. Ih, ele nasceu um aqui em cima, ainda bem. Ai, não. Nossa, vai cair. Eu já fiz uma estratégia, mano. Eu acho que eu vou ter que alinhar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que alinhar em cima do coisa aqui, velho. Não é que eu não caio. Calma aí, sobra o meu golho. Agora eu tô com uma mão, hein. Tá muito com uma mão só. Calma, eu vou abrir um pouquinho aqui pra trás, porque eu tô batendo pra frente, o bichinho tá indo pra frente. Eu quebrei os dois ali, mano. Será que eu consigo entrar de volta? Boa, consegue. Puts, caiu de novo, mano. Tem uma rampa aqui, mano? É sério? Ah, nem ferrou. Tem. Rampa do rodigilhão. Não cai. Não, não, não. Freia, freia, freia. Boa, deu bom. Tá indo. Mano, meu caminho tá impossível agora. Mano, eu botei duas rodadas, velho. Rapaz. Ah, e agora? Ah, deu merda. Não vai pra trás, não vai pra trás. Calma, 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 calma. Ah, tem um pedacinho de vidro ali. Esse pedacinho de vidro vai me ferrar. Eu tô usando uma estratégia. Quase. Mano, o meu tá impossível. Se acontecer de cair, tenta destruir o carrinho que eles spawnam na outra, eu acho. É captura, né? Sim, é isso mesmo. Então, Diogo, mas... Ah, e aí? Como é que eu... Os meus dois carros ficou destruídos no meio. Nossa. Vamos renunciar, mano. Vamos renunciar. Claro que não. Tô indo. Tem outra rodada. Tem outra rodada. Ah, tem outra rodada. Eu botei... Na verdade, eu botei dois rodadas, velho. Pra mim, literalmente, aqui já era. Nossa. Nossa. Olha o que o cara botou, velho. E agora? Como é que eu vou passar aqui, Emilion? Pra mim, não já era. Calma. Ah, eu botei até a empurrar esse carro aqui, velho. Ô, ficou maneiro. Ô, meu veículo principal deu PT. Ai. Mano, o bagulho é bem devagarzinho, mano. Não, tem uma estratégia. Tem uma estratégia. Qual a estratégia? Eu tô devagarzinho ainda ainda. Tá chegando, Enzo? Já cheguei, mano. Sério? Mentira. Sério? Ah, o Enzo... Ah, já até sei o que o Enzo fez, mano. Tenho certeza que ele passou com o carro, quebeu todos os vidros e voltou e estacionou o carro. Não, pô. Eu não passei, não. Eu quebrei meu carro. Meu carro explodiu. Eu tava passando com o quadriciclo. É, pô. Claro, mano. Eu tava com o quadriciclo. Ué, mas tem que ter alguma coisa pra subir, mano. É, meu. O quê? Como assim? Você tem que usar o carro de ponte. Ele nunca jogou esse serviço, não, play. Tipo assim, você tem que levar até o final. Que provavelmente é tipo uma escada ou um lugar mais alto. Aí, eu uso aí todo... Todo cacoete aí, mano. Passa a esporretagem aí, mano. Aí, Deus do céu, deu mal, mano. Pô, dando uma olhinha aí. Deu uma olhinha aí. Ai, freia. Ah! Não, não sabia. Não quebra. Ai, não. Nossa, vai cair meu carrinho. Não, no final não, por favor. Meu Deus do céu, o vidro tá coisando. Segura. Segura o rodeo do boneco. Calma, deixa ele cair. Boneco rodeo. Ah, essas hélices aqui que tá ferrando o rolê, velho. Essas hélices aqui vai ferrar o rolê, mano. Eu tô vendo. Ai, calma. Ah, caiu, mano. Vai se ferrar, cara. Vai, vai, vai. Agora eu vou. Não, agora já era, mas eu vou ter que tirar esse cabelo. Freio! Nossa, sai e alinha. Pelo amor de Deus, mano. Quase caiu, velho. Sobe. Não, 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 não. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Não, não cai daqui, não. Caiu. Ah, não acredito, mano. Caiu o rodeo do boneco. Ah, nem ferrando que caiu aqui, velho. No final? Literalmente, velho. Faltava dois vidros, mano. É só se matar, só se matar. Ah, mas eu vou voltar tudo igual um doente. Ah, nem f***, mano. Eu saí pra alinhar o bagulho, mano. Vamos voltar todo mundo lá no começo, então. Puta, cara. Agora a coisa não sai daqui, velho. Se eu fumaça, eu não consigo nem entrar no meu coisa. Por que você saiu da corrida, play? Eu? É, tu caiu aqui. Caiu, play. Caiu. Caiu? Sim, ah, que p***. Tava no final pra entregar essa p***. Eu não saí não, velho. Ah, nem f***. Caiu, play, você, velho. Acho que bugou, na verdade. Perdedor. Ué, e aí? Alguém entregou? Não. Não, ninguém entregou. Tempo. Eu ganhei. Ué, venci. Eu ganhei. Puxa. Tu caiu, play. Não, e por que tu venceu? É que você caiu, play. Ou todo mundo caiu, sei lá. Não entendi merda nenhuma, velho. Ah, p***, na moral, tava fazendo bagulho na moral, velho. No final caiu essa bunda, velho. O que aconteceu? Alguém caiu? Não. Eu ganhei. O que caiu, velho? Só ficou eu, mano. Olha, eu falei? Não, não ganhou assim, mano. Não, tá aqui você. Eu ganhei. Aqui tá todo mundo invisível. Enfim, galera, vou botar mais uma rodadinha, mano. Que infelizmente deu ruim, mas bora pra mais uma rodada. Caralho, que é isso, velho? Nossa, p***, até expulso do bagulho aqui. Nem entendi, mano. Quê? Foi expulso? Ih, foi expulso. Oxe, você foi expulso da missão. Não havia jogadores suficientes. Ih, caiu alguém, provavelmente. Ih, o meu tá preparando infinito agora, também. Ih, caiu também. Não, chamar de novo. Chamar de novo. É, tem que ter... Acho que o máximo é quatro. Ah, então é isso, mano. O que aconteceu? Se alguém cair, vai... É, se cair um, automaticamente acaba a parada, velho. Não foi o Play, mano. O Play caiu. Aquela hora e terminou o serviço. Aí foi isso. Exatamente. Mano, o que é mais estranho é que, tipo assim... Eu, literalmente, eu caí e fiquei sozinho. Pô, mas que bom, hein, mano? Pô, mano, mas que merda, velho. Ah, eu vou chamar de novo, velho. Bora, galera. Segunda rodadinha e... Meu Deus, vai ser a última também, velho. Que luta, galera, pra gente conseguir jogar de novo, mano. Cê tá doido, velho. Nossa, já entrando na milhão lá, mano. Galera, foi uma luta. Cês não tão ligado. Foi. Servidor da Rockstar tá um... Aí, horrível o servidor da Rockstar. É... Depois o meu host e o... Na verdade, a gente chamou de novo. Aí o... O Play caiu. Depois o carteiro caiu. Depois o Wenz caiu. Aí depois, no final, eu tava chamando o... É o... O Wenz caiu. O carteiro não tava conseguindo entrar no meu host. Mano, geral caiu. Resumindo. Eu buguei de novo, velho. Ah, vai se ferrar. Ô, Diogo. Tipo, eu deixei em cima. Eu ia entrar no carro. Aí o... Em vez de entrar no carro, ele... Ele entrou no... Na bike. Na motose? Aham. Cê é muito devagar. É, mano. O que ferra é aquela exércita lá na frente, mano. É isso, velho. É, mano. Os caras batem no mim aqui, velho. Sério? É isso. É sério, velho. É isso, velho. Eu vou ficar puto com você. É isso, velho. Destrói o carro. Tenta jogar ele no mar. Meu Deus, mano. Mata aqui. Se tu destruir o carro, ele volta. Ó, eu vou morrer, hein. Eu vou morrer, hein. Olha, olha o feed. Você volta de helicóptero, Play. De H, helicóptero. Ai, meu Deus. Que parada chata de fazer, mano. Tô paciência, não. Parada chata. Eu tava no vermelho. Já ia dar kamikaze em outro ali, velho. Meu Deus do céu. Eu teme muito o bagulho, velho. Não. Nossa, foi pra frente pra caraca. Todo pra frente. Todo pra frente. Vou parar aqui o alien. Só quebrar esse vídeo aqui. Karma, karma. Tenta arrastar pra cima aqui, mano. Arrasta pra cima. Ai, meu Deus. Ó, quase caindo. Tô mesmo. Vamos ver se agora não buga, né, mano. Todo caioso. Ah, merda, mano. O ideal seria esse tipo. Tivesse alguém controlando o carro, tá ligado? Sim. E aí, daria pra se controlar melhor. Onde é que vocês estão? Tem alguém pertinho aqui já? Ah, mano. Desistir. Faz nada. Tá muito difícil, velho. Tá chato mesmo. Ah, vamos tentar, né, mano. O problema é essas hélices, velho. É isso que ele tá matando, velho. Cara, ai, na moral, é muito maneiro pegar o... O quadriciclo. O quadriciclo lá e tu bater no vidro. Que, tipo, dá um 360. Aham. Deixa eu assumir o bagulho ali. Agora. Acelera, 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 acelera. Ai, ai, ai. Boa, deu bom. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ó. Caralho, tô. Tô. Tá perto? Tô devagarinho. Não sei. Tô chegando perto das outras hélices, meu Deus. Sai, vidro. Ah, eu já desisti, mano. Nossa, vou ter que alinhar de novo, mano. O carro foi mó pulado, minha moto. Ai, a minha também. Nossa senhora. Todo pulado? Mas vai dar pra passar. Vou ter que alinhar, vou ter que alinhar. Ai, caiu. Merda. Então, a minha foi assim, a minha foi alinhar no final, velho. E aí, como que caiu? E agora? Ah, beleza, cara. Olha que doente. Ai, boa, não caiu. Calma, fica. Nossa, velho. Meu carro foi todo pro lado, velho. Estou chegando antes da hora aí. Dá nisso aí, mano. Pelo amor de Deus, olha como é que meu carro tá. Meu carro tá tortão, velho. O que que tu fez? Tu explodiu e começou a durar de novo? Não, eu fui tentar subir. Você começa aqui, mano. Nossa, tá indo pro lado, vai cair. O vidro, mano. O vidro mó buga, mano. Vai, vai, vai. Sai do vidro, sai do vidro, sai do vidro. Sai do vidro. Calma. Pô, mano, no final eu caí, merda. Tá muito no canto, mano. Vai cair. Tentei. Vai cair, cara. Ah, não cai, não. Pra frente, pra caraca. Calma aí, velho. Tem que fazer isso. Ah, não, vidro. Nossa, o vidro ferra muito, mano. Calma. Chegou a cair o quadro de vocês? Ainda não. O meu ainda não. Eu tô com medo de tentar subir aqui. Ele joga pro lado. É um girico esse boneco aqui, mano. Como é que eu faço agora? Caraca, velho. Não entra no carro não, mula. Vai subir no bagulho, mano. Eu vou ter que voltar lá atrás pra colocar ele de volta. O meu ainda não caiu. Mas toda hora ele vai pro canto, mano. É mó rolê, velho. Aí tu vai lá e ajeita. É, tô tentando. Tipo, eu saio. Aí eu subo no teto da limusine. E alinho, tá ligado? Aham. Pô, mó tensão, velho. Bizarro que você sobe e desce o bagulho e não vai pra frente nem pra trás. Ah, beleza. Bugou. Legal, hein. Ó, é o vidro que tá bugando. Eu acho que o bagulho é tipo, quebra o vidro e vai pra trás e espera ele sumir, tá ligado? É isso mesmo, mano. Porque quando você passa acima do vidro, ele faz uma física, tá ligado? Que faz levantar. Isso faz tremer a parada e tal, velho. Segura. Calma. Quebrou, vai pra trás. Quebrou. Deixa ele sumir. Ó, sumiu. Tá muito deixando ele sumir aí. Agora vai. Bocha. Meu Deus do céu. Tinha mais um cascalho. Vocês tão conseguindo? Quase, quase, quase. Mano, eu tô perto, velho. Quase, quase, quase. Tô muito perto. Quase. Mas eu só chegar no final já vou me sentir vitorioso. Na moral. Eu acho que tem alguém aqui perto aqui, que eu tô ouvindo. Sou eu, mano. Só de um transportar já era, Diogo. Não, sim, mas eu tô falando que eu tô ouvindo porque parece que tem alguém aqui perto de vocês. Deve ser o carteiro. Eu que não sou. É você, carteiro? Eu tô aqui no começo de volta, mano. Tu vai ver meu cursinho aqui que eu tô fazendo aqui, mano. Tá usando a parede a seu favor, né? Com certeza. Não. Não, não. Mas eu tô fazendo o meu cursinho aqui, mano. A ver se vai dar certo o meu cursinho aqui. Acelera. Acelera muito, acelera. Segura. Acelera. Acelera muito. Devagar. Ah, beleza. Não sumiu do meio do bagulho. Sumiu o quê, Anderson? O meu carro antigo. Ai, não. Ó o vidro como é que... Mano, o problema é o vidro mesmo, velho. Mano, o vidro buga muito, velho. Ah, por que que você botou um helicóptero aqui, cara? Que helicóptero, cara? Tem um pedaço de helicóptero explodido aqui. Na minha pista. Morte. Mas tá em cima. Acho que não vai atrapalhar, não. Eu acho. Como assim, velho? Helicóptero aí? Sério? Um pedaço de um helicóptero. Ei, plane. Foi tu, né, Anderson? Não, mano. Nem morri. Não foi, que sei. Mano, eu morri. Mas o meu helicóptero nem chegou aí, não. O meu foi pra água. Você debulgou da água e foi lá pra cima. Ai, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Para o carro aqui, para o carro aqui. Sai. Chegou mais alguém? Ah, pegou fogo, mano. Ah, morri. Mano, eu tenho que tentar ir pra de outra. Rapaziada, vamos entregar. Consegui. Galera, que luta, galera. Mas conseguimos completar, velho. A primeira rodada aí. Tu viu que a gente ia? A gente ia completar também, galera. Mas, infelizmente, o play caiu. E o jogo precisa de quatro jogadores pra conseguir finalizar, né? E não deu. Um caiu. Aí já a gente automaticamente cai do serviço. Mas é isso, galera. Conseguimos entregar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like boladão. Passa ele no cantinho no canal dos moleques. É nóis, valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí